Pessoal, eu vou ensinar hoje como upar bem rápido uma gema, tá? Eu vou colocar um caldeçã. Bom, como funciona, tá? Você precisa de umas duas builds prontas, uma tipo de speed farm que você faz bem rápido. Eu vou usar Jade, tá? Deixa eu pegar uma aqui, ó, da Litânia, pra vocês. Do Litânia, tá vendo? Eu vou pôr um caldeçã aqui, ó. Quem não sabe pôr caldeçã, tá? Você pode ver que todos meus itens tem caldeçã, né? Pode ver ali, tá vendo? Desespero de caldeçã. Eles tem 445. Eu vou pegar uma gema minha, tá? Essa aqui é 90. Deixa eu pôr tudo de volta aqui, ó. Essa 90 aqui eu vou colocar nesse item aqui. O que eu preciso? Eu preciso de 3 gematopásio, tá? Da última. Porque o meu bicho é de inteligência, tá? Então aqui, ó, no meu item, eu vou tá colocando o caldeçã aqui, tá? Eu ponho meu item sem caldeçã, tá? O caldeçã só funciona com itens que são ancestrais pra cima, tá? Ancestrais o primeiro, tá? Põe um 3 topazio e põe essa gema aqui que vai ser destruída, tá? E transmutar. Então ela entrou aqui, ó, tá vendo? Me deu mais 450 de inteligência. Certo? Bom, e eu estou sem a gema, né? Então deixa eu pegar aqui o Litânia. Já, desculpa. Vou pegar o chat. Deixa eu deixar aqui. E vou tentar upar em uma hora uma gema pro 90. Mais ou menos, né? Então assim, pense que, assim, pra ter 100% de chance de você estar upando, você precisa ter 5 levels a mais, né? Então, por exemplo, vou fazer uma fenda, então, como é dar o 0, né? Então eu vou começar do 0, então você tem 1, 2, 3, 4, 5 chances, né? Então 1, 2, 3, 4, 4. Então eu posso fazer uma fenda nível 9? É. Se eu fizer a 9, tá? Energizando, eu vou fazer ela lá com... Com 100% de chance. Que é rapidão, né? Tem que fazer de Jade, que é rapidão. Vou tentar upar vocês como eu vou pra rapidão, tá? Porque a Kodessan... Ah, mas é difícil, não. É. Mas você tem que... Você pode ir com o Kodessan, se você estiver bem, com bastante Paragon, você faz o Kodessan rápido, entendeu? Aí pode ser em grupo, com amigo, mas é melhor você fazer sozinho, porque, infelizmente, vai ter alguém que vai estar no level tão baixo quanto o seu, assim. Pegar uma gema do 0, né? Opa. E aqui você tenta fazer rápido e focar nos Elite, né? Uma build bem rápida. Eu tô com Jade, tá? Depois eu vou mostrar a configuração do Jade ali. Porque o Jade eu consigo ir até... 50? Rápido. Tem que ser bem eficiente, tá? Eu acho que até os 50 vai ser rapidinho. São 10 fenders. Eu tô demorando um pouquinho aqui. Um pouquinho, não é rápido. Esse basicamente é hit kill. Você vê, ó. Nível 9, né? O Jade é o mais rápido que tem. O bichinho vai depender um pouquinho do mapa, né? Também. Nossa. Fica covardia, né? Pegar o... Acho que tem um Elite que é o mais. Eu vou até fazer um pouquinho, eu vou fazer com 9. Eu vou fazer as continhas aí. Eu vou esquecer. Mais 4. Mais 9. Eu vou fazer 10. Isso sempre é 10. Como é rapidinho, então eu ponho 10 em 10, vai. Eu vou fazer... Vou fazer... Vou fazer... A 9. É 14 levels acima. Tem que ser. Esse aqui é o pá. Basicamente. Tá bom. Tem que ser bem eficiente pra fazer isso aqui rapidinho. E vai com uma build que você conheça. Ou... Que faz assim rápido. Pra você não ficar perdendo tempo, né? Que é esse aqui o... É. A Jade tá bem mais... Depois vai ter umas builds não tão rápidas. Mas pelo menos você faz aí... Não sei, deve ter... Cadê o outro? O que eu fiz aqui? Deu 12 minutos também. Só caiu minha gema aqui. Caiu até lentes. Essa gema aqui que eu vou ultar o pano, tá? Ah! Puta, eu fiz besteira. Tudo bem. Eu tenho que deixar... Ah... Vou ir embora aqui, gente. Eu tenho que fazer... 14 levels. Eu pus no level não. Mas... Mas foi... Já você viu, né? A chance que foi, né? Vamos lá. Eu tenho que fazer ela com 14 levels mais. Aqui, em vez de ter 9, ela vai ter ficado no 14. Pra ter a chance. Tá? Como ela é 14, então... Como ela tá no level... Ela tá no level... Agora tá no level 3. Pô, ali. Deixa ali dentro. Então, é o level 3 ela tá. Ah, tudo bem. Pala nossa! Vamos... Do 20? No 20... No 20... Deixa no 20. Porque aí ela bateria 10 e 10. Tudo bem. É, tá bem mais rápido. Mas tudo bem. Ali você viu, né? Você deixa ela no 10... Pelo menos no 10 ali, né? Não no 10 não. Tem 14 levels acima. Pô, tô composcando. Tá no level... Eu tinha que ter que ir pra dar no level 15, pelo menos, ali. 14 ou 15. Pra dar 5 levels acima. Tem que ter que ir pra 2 levels acima. É... Eu tô fazendo... Fazer conta, né? Fazer conta... Tem que ser no 14, no comecinho. Depois... Você vai somar mais 5. 19. Depois do 19. 23. É isso mesmo. Vou fazer 23. Vou fazer um 25 pra próxima. Tá mais speed aqui. Rapidão. E aí, até... Bom, o Jade é bem rápido. O Jade é mega... Eu tô matando os bichinhos, nem vejo. Ser bem eficiente, né? Tem o mapa aí, a posição dela, que é... Ok, é gigantinho, ó. É, tem que fazer a fenda. Começou a gema, do 0, você vai no level 14. Vou pôr do 15, se quiser, vai. 15. 25. Deixa um 10 a mais. 15, depois 25. Fazer isso. 15, 25. 30. Vou fazer 5 e 5. Pra eu não me perco as contas aqui. Será que é no 20, né? Após eu faço um 25. Já fiz besteira ali naquela hora. Mas tudo bem, que eu tenho... Vou continuar num level muito mais alto. No sulco, não botei sempre as chances, né? Começou a recompensar com velocidade aqui... Esse é o meu erro inicial. Erra o mano, né gente? Erra o mano. É, fiz uma tentativa e errei as contas ali, mas tudo bem. Vamos lá. Por que aí, pelo menos, eu vou ter com a Odessaan 90 e pouquinho. E com a Odessaan assim, quanto mais alto você colocar a gema, tá? Com a Odessaan mais inteligência, Odessaan, força que vai ter. E isso no final da conta, conta muito, porque assim, você pega um pessoal que faz o recorde... O cara level 3.000, eu tô no paragon 2.000 ainda. Aí sim, ó. Vai estar 100%. Tá aqui, ó. Minha 3, ó. Tá vendo? São 5... Não esqueça de energizar ela, né? Era pra estar mais alto, né? Então, era pra estar pelo menos no 2 ali, 10. Mas tudo bem. Vamos fazer rapidão aqui. Vai. Então aqui eu vou por 25. Vou subir 5, 5. Pronto. Eu lhe desejo sorte, herói. Que aí compensa o 5 que eu tenho que subir. É, pode pôr 5 pra não fazer igual ao BC que eu fiz, né? Pôr 5 e 5. Aí você não perde as contas. 5, 10, é... Você começa com 15, né? 15, aí vai 20, 25, e vai 1. Vamos ver até onde vai ser eficaz o Jade. Meu Jade tá forte, tá? Eu não sei até onde vai ser eficaz matar rápido. O que é que é? Tipo... É ruim pra mudar para gol nenhum, né? Então... Mas tudo bem. Eu acho que até um level 60 ainda é possível e bem-vind já, de rápido. Vai. Tô pegando também uns mapinha que não tá ajudando, né? E bem que agora essa do Litane, ela tem mesmo sinergia, né? Joga Espírito e tal. E aí vai começar a temporada em breve já. Aún, eu acho que mais uns 20 dias. Um pouquinho... Um pouquinho... Preciso de mais tempo. Eu tenho que não pedir o rendimento, né? Eu tô fazendo umas pendas meio que nos... Meio que nos... Tempo. Vamos ver. O Mutu Jade ia ter uma velocidade muito forte. Agora não posso. Doze e treinta e sete, vamos ver. Tô fazendo o meu regulho pessoal agora. Doze e treinta e sete. Foi meio parecido com a outra, viu? Vamo lá. Era pra tá aqui no... No quinze, né? Mas tudo bem. O potência tá cem por cento ainda. Viu, pra não perder tempo, eu vou deixar tudo aqui, esses lendários. Depois eu identifico. Ooooooh! Ele vinha quebrado já, isso aqui, né? Vamo lá. Rápido. Vou pôr mais cinco. Vou pôr no trinta agora. Vou ter que aumentar cinco e cinco. Vamo lá. Vou pegar essa gema aqui. Nem pra jogar fora, não dá? Se eu jogar fora, a gema só vou de... O mapa não tá ajudando, né? Eu tô me trollando. Nem preciso de... Preciso de ser com defesa pra esse level aqui, não? Preciso de mais tempo. Vamo lá, meu prazo. Vamo lá, meu prazo. Não é quanto tempo eu gastar. Acho que eu vou gastar mais ou menos... Uma hora. Agora... Vamo ver. Dezoito e trinta e três. Eu comecei há umas... Fai uns dez, cinco minutos. Uns dez minutinhos. Vamo pôr. Dezoito e trinta e três. Vamo ver daqui quando for... Vinte e trinta e três. Até que leve eu vou deixar essa gema aqui. Vou gastar por uma hora. Acho que eu consigo subir e subir bem rápido nessas gemas, hein? Tirei um pouco do mapa. Mas o mapa aqui é bom. Morre logo. Tirei um pouco do mapa. Dizendo um pouco do mapa. Dizendo um pouco do mapa. Não é temple que오ca. Vá, não é? Tem como um mapa aqui. Tem como um mapa aqui. Opa. Aqui é um mapa aqui. Tem como um mapa aqui. Tem como um mapa aqui. Vamos ver se é possível, estou fazendo a média de 12 minutos, você viu, né, por exemplo, contando 12, que é um total de 3 minutos na verdade, aqui né, um pouquinho mais 3, eu gostei desse mapa aqui, com power ainda, agora não vai, power com velocidade, o mapa cheio, E aí, pegou, chutou, chutou, é gol, vai, 12 de 23, ali, né, 20, vamos pôr no 20, não é 18, 18, ai, cocei no pescoço, vou até, deixa eu comprar até a arma, pra não demorar, vou começar a comprar a arma, só pra, assim ela, vou identificar isso aqui, destruir essas porcaria aqui, Vou deixar as armas, só que caiu ali, só vou deixar o que, pronto, vamos lá, mais umas, estamos em 30, 35, 35, Boca, assim, no tempo, estou fazendo a média de 12, né, vamos ver, no tempo, quanto eu começo a perder, perder empenho, depois da, aí depois tem a dilitânia, não sei se eu jogo, não, acho que posso jogar a luz em massa depois, Porque também, ela é, não, é, fica azul em massa, aí, o, acho que vai ser mais eficiente, já pular o da capitulitânia, mas é que tenta fazer, pra eu ver, E os golpes são mortais, E o paragon também ajuda bastante, Entrou, ok, E, o bom com esse, Jade, Você tem todas as runas, né, então, minha caminhada, fica rápido nisso, Eu ganho todas, As runas do, Do espírito que anda, aí fica, Aí também não pode morrer, né, se morrer aqui, eu perco uma das chances, né, Aí, vamo lá, Vamo ver lá, 38, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, Essa temporada aqui eu vou jogar bastante, vou ver se consigo fazer umas Dungeons depois, pra gravar as Dungeons. Quem estiver assistindo aí o canal do Youtube, dá um joinha aí, se inscreva no canal, diga pros amigos, e vou estar jogando por todas as classes, tá? Eu comecei a gravar, eu jogo muito tempo, eu jogo muitos anos, diabo, mas eu vou pegar Seasons, e jogar especificamente assim ó, as próximas Seasons eu vou jogar de, agora vai ser Arcanista e Demon Hunter. Só que eu vou jogar assim pra poder ficar entre os top 500, não, mais, top 300 do geral, tá? Vamos ver pra... Nossa, velho, que gosto, ó. 11h41, ahhh, perdi um pouquinho de tempo, né? Perdi um pouquinho de tempo. 11h41... Ué, foi, acho que umas bobeadinhas ali. E se a água, porra... Depois eu revelo essas porcaria aqui, porque eu tenho muita alma. Tô com... 9100... E 20 mil, mano... Mas, agora... Ou... Vamo lá, vamo lá... ... Vamo 40h agora. Eu já fiz noventa e cinco, mais noventa e cinco demora uns minutos, né? Quando ficar tão eficiente aí eu dou uma paradinha no vídeo pra ver a eficiência. Mas a minha ideia é colocar essa gema no oitenta. É, no oitenta eu teria que fazer noventa. É, com cem por cento. Fora o que eu fiz besteira, né? De não ter a gema um pouco mais alta. É, então dá pra fazer. Eu consigo fazer noventa, agora não sei se eu vou fazer sem morrer, né? Mas tudo bem. Vamos fazer, eu tenho oitenta essa gema, vai. Vamos ver quanto eu vou gastar de colocar essa gema no oitenta. Vamos ver lá. Que aí, a partir do... Até o... Acho que do setenta pra cima, eu tenho que ir do ditânico. Vamos lá. Ah, que uma coisa errada. Tenta errada. Preciso de mais tempo. É, vou até o... O quanto é oitenta, vou ver até onde vai. O quanto tempo eu gastar, né? Bem costuma ter uns elitzinhos aqui em cima, viu? Preciso de mais tempo. Vai ser um ataque. Não, não tem nem isso. Não tem que dar uma sombração. Não tem que dar uma sombração. Na sombração. É ali agora eu posso ficar um pouquinho... Quarenta. Sai, deveje passar. Não, acho que ele tá no 40, né? Não dá tão speed, mas tudo bem. Ah, ele já tá certinho, eu tô com uma gema de defesa aqui, vou até tirar ela, mas daqui a pouquinho nem fazer a fim da aula, então... Eu tô mais focando só no Elite, né? Esquece os bichinhos ali, eu ponho só pra poder dar um... Esse aqui vai ser um pouquinho mais... Eu comecei com 12, 12, 12, 11... Vamos ver o tempo eu vou gastar pra fazer esse aqui, ó. Aí o pessoal, como começou esse patchzinho aqui, o pessoal tá jogando muito com... Necromante, Necromancer, Necromantei. Eu tô jogando Necromancer porque eu ficar jogando com Diablo 2, no Diablo 2, olha só. Faz tempo, hein? Eu jogava com o Necromancer, só joguei com ele. Não era muito bom, não era meio novo. Hoje eu fico, você vê, né? Eu fico entre os... Fácil, fácil, no mundo. Eu acho que eu ficaria entre os 100 no mundo. Porque das Américas, eu fico entre os... Os 20 sempre? Agora é contra os Asiáticos, né? Ae, outra coisa, eu fico nezaiada ali. Vamos jogar pra cacete. No life. E aí, na CIS tem que fazer essa velocidade aqui, ó. Aqui eu vou fazer um pouquinho menos aqui. Vai. Dez e cinquenta e três. Dez e cinquenta e três. Vinte e oito. Trinta e oito. Trinta e oito. Mais cinco. Não, não quero esquecer, né? Pra você rever lá. Eu vou deixar aqui, ó. Quero ver quantas... Quantas... Quantas lendárias eu vou fazer... Cair aqui, enquanto eu... Deixa eu arrumar com um cantinho aqui. Deixa eu ver no meio aqui, ó. Ah, vai atrapalhando tudo aqui. Vou pro aqui, ó. Aqui, vem pra ela espirra. Tinha tudo nesse cantinho aqui. Depois eu revelo isso aqui. Pronto. Pronto. Quando eu fico no caminho aqui, eu acabo pisando no... Um quarenta e cinco, ó. Posso? Por isso dez. Quarenta e seis. É, pulei uma. Tanto faz. Vai ser rápido do mesmo jeito. Vamo lá. Pronto. Aqui eu peguei o embalo. Tem que pegar o embalo. Opa, esse mapa aqui é bom, hein. O mapa sem aberto, velho. O veneno vai pra tudo que é alado. A minha... Esse... Assombração aqui, ele vai embora. Ai, espalha pra tudo que é canto. Agora não, velho. Tchau deus, eletters. Aqui. Nossa, ele foi... Ele foi, acho que o... Espeitado, né? Quem é que tomou o nabo ali? É... Quem é, cara? Tomou a... Vamo lá. Andando, 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 andando. Fuuu. Que que eu tô vindo aí? Pô, mas aqui tem bicho pra me chutar, né? Uma coisa que eu acho errado também, essas bolinhas. Você mata o Elite, a bolinha espalha, meu. Quando tiver cem quilômetros de distância, ela vai jogar lá no outro lado. Espalhou porque não tem como, né? Aí... Agora sim, pegou velocidade, o bicho corre igual um... Vamo lá, vamo lá, correndo. Devemos fazer o vídeo mais tempo aqui, né? Quer colocar umas musiquinhas no meu vídeo, mas... Os caras depois... Não deixam monetizar, não deixam ver se nascer agora, né? O carinha ofereceu pra mim umas músicas. Eu coloquei em um vídeo lá, vamos ver se... Um gringo lá, aí falou, hello there... Você não quer colocar minhas músicas no seu YouTube? É pronto. De grátis? É, de grátis. Coloquei uma lá pra ver qual é a do cara. Depois eu tava achando que era o seguinte, é grátis não. O primeiro mês é grátis, depois o outro mês é dólar. Igual eu recebi uma mensagem de um cara pedindo um dólar pra mim. Queria pedir um dólar pra gente, pra mim, pro brasileiro. O cara chegou assim, O Dan, eu tô vendo se você tá postando no vídeo, né? Do diabo e tal. Eu também tô começando agora o meu canal. Tem como você me doar um dólar? Aí eu... Coisa tá feia, rapaz. Pro americano pedir dinheiro pro brasileiro. Acho que o Trump lá tá... Suando barra com o usuário. Opa... O PINQ é bom pra trollar a gente, né? Opa, vamo lá... Preciso de mais tempo. O que ele tem? Mas eu gosto de dar só um peneirinho aqui, pra espalhar os bichinhos. o lugar na matança e nós não tinha nem um mapa agora Vamos lá, vamos ver se vai dar certo aaaaaaah nos 10 e 58 É, tá aqui na casa dos 10, tá 12 agora tá na casa dos 10 Vamos dar uma olhada na gema Vamos dar uma olhada na gema Era pra estar no 35, mas tudo bem Tô chegando a causa da metade Nossa, daqui a pouco eu vou cair aqui em cima desse monte de... Armas Eu não posso pagar por isso Papapapa Deixa eu abrir o baú, abrir o... Pronto Vamos fazer mais uma de 5... 40 e 50, sou príncipe 11 Ligou turbinas Depois eu vou fazer umas lives também Eu vou ter um problema na internet, minha internet tá meio... Tá variando Tá de férias mesmo, tá minha irmã, minha mãe, minha sobrinha, todo mundo mexendo na internet Eu vou ter uma comenta internet que... Tinha um plano de... Colocar... De 120 megas 120 megas e 10 de up-load Tô colocando isso daí, viu Nossa, não tem bicho aqui não, é? Tem uma caída em branco mesmo Ó, o tempo tá horrível, acho Tá rico Comente Nossa, uma pinha, também, tá, em? Começar a matar um bicho branco aqui, tá? Matar uns bicho branco aqui Ih, agora ficou o barulho da caixa d'água aí Esse mapa aqui é tão chato, meu O mapa retard... Meu, os caras fizeram um mapa sem noção, meu O mapa cheio de labirinto, fortinho Não dá pra bater record com essa porcaria, meu Você anda o mapa vazio Aí você anda uma corta, não tem nada Qual é o mapa? Olha o mapa que eu tô andando nesse mapa aqui Vou dar tudo da volta Esse bicho? Outro bicho Agora eu vou pegar um elite ali que vai ser pulverizado A boca vai começar a cair, mas seria lendário, né? Começa com um pouquinho Daqui um pouquinho você vai ver aquele mapa no chão Será que isso dá 100? Não, vai dar... Olha o mapa trollagem Aí sai na porcaria do mapa Não tem nada Sai a saída aqui Nossa, esse mapa aqui eu tô fazendo um horrível, hein? Tempo também Sai O meu cachorro tá latindo Tá desesperado Tá frio São Paulo Cara, tá frio Moro em São Paulo aqui Brasil, São Paulo, tá? E aí pega os lindos aí pra lá Olá Dan Onde você mora, Dan? Dan Robinson? É, mora no Brasil É nome mesmo, né? Daniel, não é Danilo É Dan, D-A-N É meu nome Meu nome é Dan, meu amigo meu fala Olá Dan Ele é Gringo Olá Dan Olá Vamos lá Opa, esse aqui tem que filmar É, trabalhar em algum lugar mais... Olá Dan Olá Dan E aqui o Jade é o seguinte Ele tem que espalhar o AIDS Espalhar o veneninho Depois você vê se você faz as armas e puxa, entendeu? Acho que vocês conhecem Depois eu vou explicar a build certinho Pra quem não conhece o Jade Tá, eu tô jogando com o peiticeiro E o Jade Que é mais rápido Até... Acho que até os 70 Mais ou menos Provavelmente até os 70 Dá pra ir Depois os 70 Pra cima E o Tânia Aí demora Uns 8 minutinhos Tem que ir Tem que ir até os 40 Tem que ir até os 40 E pouquinho Vai ser... Até os 40 e pouquinho Vai ser de boa Bom, digamos que a gema Estou no 40 É Era pra estar no 40 Aquele erro primário De fazer conta É Puxa Vai sair ou não? Não. Deixa até um... É, tá até easy ainda, gente. Maravilha, ainda assim. Matou elite, tá fácil ainda. Eu tô acostumado a jogar com nitânia, e aí eu farm os bichos e fico, ué, mas que não tá andando essa porcaria. Que o já... O Litânia atravessa os bichos. Ainda não. Alguns bichos dá até pena matar um parque do outro, mas como é? Normalmente é pra cá. Vamos lá. Esse fim daí foi... Ainda não. Preciso de mais tempo. Mas eu tô mantendo ali, você viu, né? Uns 10 minutinhos e tal. Mesmo matando ali, tem uns bichinhos brancos. E aproveitando matar bastante bicho, porque... Ou ele espalha bem isso aqui, esse veneno. Mas aqui geralmente não é essa de lá. Vamos lá. Prrrrrr. Ainda não. 19 e 20... 57. Vamos ver quanto tempo eu vou gastar. 57... As 8 e meia, né? É... 8 e meia. Vamos poupar. Não sei se eu vou gastar mais de uma hora pra poupar... Estranho 80? Espeita! É que eu não tô, Ele tá focando um pouco mais de elite, mas... Vou dar umas paradinhas para ver o mapa que está ali na frente. Pois sim, esse mapa aqui já é melhor. Como é que pode falhar isso aqui e vai... Eu preciso esperar mais. Meu life fica descendo agora. Ainda se fazia 5? É... Preciso de mais tempo. Deu um pequeno dano ali. Nada muito de tudo. O cara que pode ficar assim, ó. Vai ver uma desceninha no life agora não. Vamos matar tudo aqui. Exterminar. Vamos lá. Speedhacer. Errei ali o caminho. Tem saída não? Não. Não quero deixar esse vídeo muito longo. Mas... Pelo menos a pessoa... Não quero editar, né? Mas o Dan fez mesmo? Em uma hora? Então eu vou deixar sem editar. Vou só pôr do bruto. Porque aí dá para vocês verem que não teve edição e fiz realmente... ... ... ... ... Ah... Não pegou o veneninho mesmo. Não pegou o veneninho nada. Por que você precisa? Vamos lá. 38. Como é que tivesse aqui nos... 45? Não é? 55? Então a próxima tem que ser no... Nossa, caiu. Bota até de... Daqui a pouco eu não enxergo o negócio aqui. Vamos? 25? 60? É... Agora é um conversando. Exato. 50. Agora eu não posso. Quem, né? 60? Ok. Vamos lá. Mas eu tenho bastante... Estranho em um... Tirei mais tempo. Cade. Aí. Estranho em! Estranho em! Vai. Agora tem um triple kill, mano. Depois eu vou jogar também... Não, agora né. Eu vou gravar umas lives, uns vídeos do Heroes of the Storm. Eu tenho todos os personagens, todos. E nunca coloquei um real lá. Só comprei com o jogo do partido, desde que lançou. Depois eu vou fazer uns videozinhos. Jogo bem aquele joguinho lá. Eu tenho acho que uns 3 mil jogos. Devo ter ali pouquíssimas derrotas. E vou mostrar depois item por item lá. Mas isso aí é só o afet. Não misturar os jogos. Do diablinho. Vou divertir aqui, fazer... Quando tiver uns 100 vídeos do diablo, aí eu vou fazer um pouquinho dos vídeos. Ah, eu voltei? Eu voltei. Mostra. A patrola, né? Corre, 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 corre. Ah! Esqueço que não tô. E tem... Eu sei que tem uns caras aí que... Meus amigos meus, né? Os viciados. Que tá jogando lá em verdade. Aí tem que voltar a chamar os... Os cabras que jogam muito o diablo. O que eu tenho aqui? A elite aqui não é. É, essa aqui tá zoado, né? De... Lego, né? Eu tenho um dano muito forte, né? Com os elites, né? Tem que com o mapa também. Tem que com o mapa também. O mapa... Assim é bom, ó. Porque eu espalho, ó. Vai tudo. Naquele outro assim que tá jogando e tal. Tem que botar o... Agora não posso. Vai! Vai! Deixa eu passar! Tô fazendo um speed aqui. Vamos até onde... Quanto... Vai que eu deixa passar. Preciso de mais tempo. Não dá, não dá, mas dá pra beber, né? Os Kleons são mortais. Os Kleons são mortais! Com sede, mas dá pra beber, né? Algo fiche. Dois... Eita, olha o ratinho ali, o ratinho chupa-chupa, nenê. Ah, esse aqui vai demorar, tá demorando muito, né? Vamo lá, menos, e depois puxar tudo. O Julitânia vai demorar, como que se fazer em 10 minutos? Porque eu preciso, ele é lento. Só se tiver um mobado bem pra poder... O que você vai, filho? Ah, eu vou até cumprir, né? Poxa, Elite? Ah, eu vou até cumprir. O irmão foi aberto, ele sai puxando o bicho, não sei nem meio da onde. Opa, aí sim, sequência de Elites amarelos. Eita... 46%, vamo lá, mais um, vixi, mais um mob branco aí, já. Ok, cadê? Segura, na mão, vamo lá, 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 vamo lá. Socorro, jutou da trave, pra que é o plano. Ó, vixi, que é uma matéria. 9,85. Ficando mais pesado, né? Eita, também tocando mais itens. eu clicando aqui e o bicho me batendo era pra estar no 50 né, mas tudo bem, vamos pensar que ia estar no 50 um raio de amarelo que tá aí né na próxima tem que gastar com os tigaços aqui, fenda 65 agora esse aqui opa, proquei, brinca, tem que fazer, morre morre não, morre não proquei porque, ah esses bichinhos pirambeiros jogando esse bicho aí agora eu morro mais peguei o escudo, tem que ver, 65 né, deu uma, agora tem que dar mais uns vamo lá, cadê o seletio vamo lá, cadê o seletio vamo lá 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 Se jogar assim, você não tem noção do mapa, né? Mas é bom que você consegue... A gente poderia deixar o mapa em outro lugar, né? Vamos ver se eu consigo ver onde eu tô indo assim... Não dá pra ver o mapa, não dá pra ver a progressão da fenda, né? É que isso não me atrapalha. É que eu vim pro lado errado. Ó, vamos voltar aqui. Tem que não tá tão ruim, né? Pra ser uma 65. Tem power! Sai! Ó! Tô tentando tomar uns hitzinhos dos bichinhos ali, dói, viu? A gente vai pegar a bolinha ali, que eu já não peguei a bolinha antes. Bom, será que eu faço 70? Até 80 e pouquinho assim. Será que é 90 não, né? Vou fugir com essa aqui. Deve ser 400, acho que, os danos aqui. Vou começar a ver os danos aqui. 10 milhões... Aqui também não tá trocando... Não tá trocando... É, acho que até 70 dá pra poder correr. Depois de 70, acho que eu vou ter que ir com o Litane, viu? Que eles estão fortes. Vem cá, Lit. Eu sei o mesmo, vem cá, Lit. Vem cá, Lit. Vem cá. Porém, também. Mas pra quem tá jogando já... Acho que pra quem tá no Paragon... Pelo menos o 1000... Vai dar pra fazer mais ou menos... Essa velocidade assim. Porque você vai conseguir... Será que tá bom os itens já? 1000 já... Tem que tá bem forte, né? Ah... Tô fazendo um tempinho bom, né? E tem que vir esse mapa com cor da brisa de... Esse mapa novo, que eu não gostei. Tem que vir esse mapa novo aqui. Esse mapa novo aqui, eu achei... Agora não. Sei lá, é assim. Você anda pra um lado, você já volta. Porque tá labirinto. Vem cá, filho. Porra, aqui deve ir. Ó, ó. Ixi, eu tô pegando aqui. 99, 100. Não sei o que eu vou fazer em... 10, 35. Tô mantendo uma faixa boa de tempo, viu? Né? O que você precisa? Bom, pensa que ela tá num 50, mas num 41 aí. Deve estar num 50, né? Ok, ok, ok. 53. E era pra estar num 55? Vamos aumentar mais 10, mais 5. Agora começa a cair um pouquinho mais de XP. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, tá ficando um... Clarão aqui. Cegante. Nem sei quanto ele ainda tem ali, né? Vamos ver. Vamos pro 70. 70. 70 e já... Vamos ver, né? 70, né? 70, né? Preciso de mais tempo. Ó, ó. Prokey. É, rapaz. Acho que depois do 70... Ah, mas também os bichos também aqui. Tão do inferno, né? Vai ter que desviar um pouquinho dos bichos agora. Olha. Ah, mas... Muriçoca tá... Doída, viu? Ai, não. Não queria morrer, não. Deixa morrer, não. Ih, maldita. Vai. Morre, péssimo. Muito bichinho jogando... Nossa, quanta tabelinha nojenta. Sai, sai. Vai pra lá. Vai pra lá. Nossa, esses muriçoquinhos aí. Opa. Lagou aí? Lagou aqui? Lagou aí? Quando eu morria no diabo. Ih, lagou aqui. Lagou, lagou. Lagou, né? Mas... É dois elite aqui, um. Mas são só os Lakaia dele. Vai embora. 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 fully E aí. Vai embora. Vai embora. Aqui, ó. Vai embora, gente. Eu acho que tem uma em cima também, vai ser uma. Melo também aqui. Vai matar ela no V2. Tudo bem. Ah, até que tá indo bem pra ser um 70, agora é 75, e Jade, ah, poderia ser um limite, né? Eu não lembro, eu fiz acho que 90 com Jade, 90 não, acho que não, minto. Acho que eu fiz um 85, não vai ser tão eficiente, né? Opa, opa, pagou aí? Pagou tudo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vai já já. Eu tô meio silêncio, né? Quer dizer, tá meio que eu tô querendo não morrer, eu tô mais tenso. Depois da fenda 70, 80 pra cima já começa a ficar um pouco mais, mais isso. Vamos lá. Oxe, cadê a saída? Aqui embaixo. Agora eu não posso. Ó, cascudão. Ele até tá vindo igual o louco. Ah, já morri rapidinho. Já matei parte. Vai começar a usar já o... Vamos usar essa dúvida por lá. Mas eu tô mantendo o tempo ainda, acho que viu? De 10 minutinhos. Quanto tempo ainda? 10 não. 5, né? Tô faltando 10 minutinhos. Opa, opa. Aguenta, aguenta. A chorada aqui tá braba. Ele vai ficar liberando, bagaça. Eu vi você já lá embaixo. Ai, deixa eu passar. Deve ser quem você. Ele, olha. Ó, calma, calma, calma. E você? Vai tomar... Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Outro, outro. Ó. Um pouquinho mais, né? Mas fiz 10 e 18. Mantendo os 10, né? Matilhaço. Olha que não choca aqui, velho. Tô mantendo os 10 lá. Agora 75? Com Jade? Eu falei que ia ter 70 com Jade, né? Vou fazer 75 com Jade. Aí 80. 80 eu acho que aí. Vou ter que fazer com... 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 Com o dente final. Com o dente final. O que eu vou ter que fazer com... Com o meu... Britânea. Essa senhora tá explodindo a tela aí. Vem cá. Isso eu tô com... Vou comprar sua arma pra gastar rápido esses filhados pra não ficar. Isso aí depois eu não posso. Nossa, isso me dá lixo ali. Essa senhora. É... Caramba, cadava, você tá... Mesquinho, hein? 75? Vamos lá, 75? Vamos lá, 75? Vamos lá, 75. Aí a gente vai doer, hein? Vamos ver. É... Vou pegar aqui uns... Um... Vai lá, vai lá. Opa, opa. Pagou ele? Ok. É, acho que... 80? Aí 80 eu vou ter que ir com... Litânea, né? Porque... Estou vendo que vai dar mal. Vai. Meu, tem um dano bom isso aqui. Vamos lá, né? Não sei se ele vai pra casa aí, né? Nossa, outro arqueirinho. Ah, sasquinguinha. Olha isso. Será bem no meio do bicho, ó? Pra lá. Fiquei no meio dos arqueiros. Ai. Cacete. Não quero morrer. Pode isso, José. Tanto arqueiro jogando... Aí você não tem como... Eu não tenho dano... Meu, a resistência física é muito baixo. Não. Fiquei mais na manha, né? Porque estou vendo que está difícil aqui, viu? Tem muito arqueiro. Tem que dar uma limpada nesses arqueiros aqui, aqui. Tem muito arqueirinho aqui, ó. Agora eu não posso. Olha isso. É que fosse uma lancinha, né? Mais uma porrada de lança. Mais uma porrada de lança. Tá para cima. Show. Tá bom. Não estou mais procado. Preciso demais gus. Agora vai vai. É, vem o quê? Não vem arqueiro. Agora vem... É, meu Deus! Sai, sai! Sai, sai, Gengas! É, 80 não dá pra fazer com... Ah, eu tenho que fazer com... 80 eu vou fazer com Litânia. Só isso. Vou ter que me fazer esse mapa aqui, porque... Só bichinhos jogando buggy gang em mim, velho. Olha isso! Ah! Sacanagem! Eu sabia que ia morrer já! Cara, der muito dano a esses bichinhos jogando... Agora que eu morri, então agora eu vou... Agora é minha vingança, será a maligna. Opa, olha! Ah, perdi a chance de fazer quatro vezes, né? Cinco. Tá tudo bem. E até onde a Jardim ia aguentar, então aqui... Eu não quero que eu morre ainda. Não, Litânia. O próximo vai ser você, Litânia. Aí vai ser porrada. Não, Litânia. Aí vai ser porrada. Não, Litânia. E aí, vai parar de jogando. O bichinho sumiu do mapa. Vem cá! Agora é minha vingança! Agora é minha vingança! Não, Litânia. Não, Litânia. Olha, o bichinho sumiu do mapa. Quanto é que você vai? Nossa, ele morre e joga bolinha lá na PQP. Vou matar um pouco isso aqui, porque senão ele fica um... Nossa senhora! Nossa, esse aqui foi pulverizado, né? Elite, que bonito o strike do Elite ali. Eu preciso de mais tempo. Acho que até oitenta daria pra fazer, mas eu vou morrer. Oitenta, sabe? Ou faço oitenta com o Jade. Pra mostrar que é possível. Não, mas depois tem que fazer as noventa lá. Eu vou com... Eu vou com... Opa! Esse aqui é... E aí, vai te passar? Ai meu, ele me trava aqui, ó. Vai! Esse bicho novo aqui é esquisito, meu. Eu vou com oitenta e sete ou outro mapa? Uhf! Têm que eu voquendo setenta e cinco, mas... É que oitenta também eu faço meio rápido. Com o Letânea. Rápido assim né, uns oito minutos, aí. Quem que é? Uh, fica chato. Eu morri uma vez, não é matar de novo não. Pera aí. Tô tomando, quase eu tomo uma... O que é padrão? Não! Droga. Sai, 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 sai. Ah, caiu. Oito e cinquenta e oito. É, Jade. Você me matou duas vezes, Jade. Não tem desculpa, você vai dançar. Tem até um anelzinho lá no chão. Um sessenta e dois. Eu preciso de mais dezoito levels. Você! Vamos lá. Aqui tá uma bagaça de jogados no chão. Um... O chão tem que estar enxergando. Cadê? Bom... Vou trocar de... Eu de... Agora eu vou de... Eu vou de... Sabe o quê? Litânia. Litânia faço 90. E vou precisar fazer 90. Então... 32 é você ele tânia 1880 e aí já é mais lento é aí é bem mais lento a nossa zona de áudio até meio perdido aqui com e ainda é eficaz é que ele é porra deles eu vou só dar um treinadinho aqui se não tem jogo já com litânia meio perdido no botão é a esquerda você pode ver tá lá ok e voe isso aqui fica assim eu já peguei amanhã o veneninho e você vai ver o crítico disso aqui ó é bem mais forte e esse aqui é difícil morrer né esse aqui vai ser tão eficiente a velocidade mas eu queria fazer em meia hora em uma hora né eu levo 80 mas não vai ser tão diferente e depende um pouquinho do mapa né você vê que tem um mapa também tem bastante mapa aberto o litânia é bom mapa todo mapa meio aberto é bom favor de trazer os mais vestidos e não tem elite aqui nossa só que eu andei eu peguei um elite né e a gente acha o que começa a vir o litânia começa a vir com nossa você tem cinco e nove cem e vamos lá vamos lá nos elite vai deixar esse porcaria pra fora É, você falta um pouquinho mais eficiente Mas eu acho que tá uma hora e vinte mais ou menos pra fazer a... Pra até no level 80 Gems É que o meu personagem tá lento hein, olha eu pego o Jade, isso aqui parece ser uma tartaruga velha Tô achando nada, nem um Elite, nem um Lendale Cadê os Elites? Nossa, vou ter que começar a matar bicho branco né, porque não tem Elite nessa bagaça Agora que vem, olha Esse aqui tem um dano bem... Ah, tem um Power Desculpa aí Elite, mas isso aqui é engraçado Pode vir aqui, tem um dano de hábitos Bom, eu morri duas vezes... uma vez... não duas vezes nemопасate Tá me dando fome agora Faz exatamente uma hora mais ou menos Eu já fiz Que eu tô aqui com essa gema Essa aqui é tipo aquelas builds de porrada Ela é lenta, mas ela é uma porrada Tá jogando com o Jade Eu tô falando que você tá lento Pode dizer tchau você Se eu falo que eu fico esperto, quando ele morre aqui Olha essa bichada aqui é língua pra cacete Agora eu vou assistir meu vídeo e dar uma falda Pra poder ver quantos eu tiro de dano Tanto dano eu perco a noção ali do limite que ele pega Amanhã eu vou tentar fazer o meu remoto no 96 ou 97 Vou botar cá entre os 30 melhores Ah, não é aqueles lá Vamos lá Cadê o mapa? Geralmente naquele cantinho ali embaixo Aqui nunca tem cara de ser saída Ai, meu irmão Matar uns bichinhos por aí Tô usando o... Tô com... Ah tá Minha passiva, quanto mais vinte é perto de mim Mais vinte tem É bom, né? Tá vendo? Agora vai aparecer aqui Agora vai aparecer aqui O folhão da Fenda veio quem gostou É... Agora é um pouquinho mais demorado pra matar o Elite, né? Agora não posso Vou jogar esse aqui, esse aqui Ele tem quanto? Oito bilhões? Ah Ainda cem... Noventa e... Noventa e... Seis Ele tem cento e oito bilhões Bilhões? Trilhões? Acho que é uma coisa assim Cento e oito... Tá, morrendo o oito lá Você vê, né? Ele tem cem É... Não passa tanto de vida, né? Tem que... Será que eu posso ficar aqui? Não 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 Tá doida? Vem matar as opiniões Nossa, minha mão tá doendo já, viu? Ele tem que deixar no oitenta, no oitenta Até no oitenta e dois a gente vai ficar, né? 67 67 ela tem que subir mais tá difícil jogar item no chão né porque tá todo lendário no chão que não ok 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 comenta tudo certinho aqui do litânia agora 85 85 é 90 90 o limite no vento limite o que é 90 eu tenho que fazer mais roupa umas duas noventa já fica um pouco mais difícil e aí nada de bicho é assim mesmo só um dos pingados as nossas oi isso é jose é jogar mãe jogou tudo jogo tudo em cima da minha cabeça Eeeey, deixa eu pegar um negócio ali ó Tem mod com todo mundo aí Vou fazer assim 1.000 table mais elite Ainda não Opa, outro mãozinha aqui Esse mãozinha é chato Opa, o que é isso? Vou colocar os outros 6 Vou desprezar uma 4 agora Eeeey Ah, eu tenho 10 Eu tenho 10 Aqui embaixo você pode ver esse 10 aqui Eu preciso pelas almas Eu preciso de resistência né Acima do level Eu preciso de mais tempo Ah, nem um elite aqui Tem que pegar esse power de correr O power é bom no finalzinho do mapa né Eeeey Não fica Consegui pelo menos a justiça Opa Opa Strike É, você vem depois da fenda 80 né Ele é ainda mais lento Eu tô com tanta Eu tô com tanta Eficiência mas Por certo você tem que pegar o Jade assim O de Jade é outro Tem o Hunter também tem Level só tem até os 70 As gemas né 60 Depois você sai E Upando outros Pra ser mais eficiente Como meu caso tá tudo Já meio upado Minha gêmea Então dá pra Não tem elite? Ah, estão 2 Mas é um bichinho chato Ficou parado O outro foi pro outro canto Cadê o outro? Ele sumiu Olha lá onde foi Matar bicho sozinho É Um cocó É ruim jogar sozinho Falando comigo mesmo Tem que falar sozinho Tem que se eu ligar aqui O Discord Tem um amigo meu Tem um Discord Tem um amigo meu Mas ele pode falar Ele fala bastante Deixa ele Deixa ele terminar aqui E a gente já vai Jogar todos Ah, aqui a gente também Depois eu faço umas Umas lives aí Um pouquinho melhor a internet Aí quem quiser Joga um pouquinho comigo Só falar aí Deixa pra gente brincar Um pouco mais tarde Opa Nossa, meu amor Tá com frio São Paulo Meu amor Tá com frio São Paulo Tá congelando meu dedo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Você viu que ia cair já Pra meio Uns oito minutos Né Não tá tão Tá bem mobado Podia dar pra Ajudar bastante na progressão Seguir Agora sim Al .. Claro Como assim parecer Sempre tem chuta Eles me chutam É um Hog dog É pôrント de fogo E little boy O cara aqui, ó. Vamos ver se tem mais... Até esses bichinhos aqui, ó. Esse aqui, ó. Onde é bastante deles, não mata, tá? Só dá uns cutucão neles e deixa eles se transformarem. Porque eles dão mais XP quanto transformados. Porém que agora tem pouco, né? Quando eles estão assim, tá vendo? Transformados assim, ó. Aí que eles vão dar mais XP. Você pode ver quando tem uns... 50 neles aqui, né? Basta de bichos juntos. Eles dão progressão enorme, meu. Com relação a... Quando eles estão sem estar transformados... Eles dão menos. Vai ser que tá esperto com... Alguns bichos que vale a pena matar ou não. Nossa, tem um negócio pro meu olho. Que bom pra você entender o tempo que vai gastar, né? Porque eu tô gravando sem... Opa. Opa, opa. Lago aí? Ou seja, eu tô gravando sem o caminho novo. Aaaaah. Tô feio aqui ó. Ah, aqui que tem o... Ficciozinho aqui. É uma feira, é uma feira Outro bait, mas com uma testa aqui já dá pra Provavelmente já vai dar pra chamar boss Mordinho, peraí vai eu ficar em mim se não fugir em dentro aí Jogue Acho que já vai dar Nossa, sacanagem né Vamos ver quem é que é o Gorinosa ainda Oh, é Eu posso trocar de novo Se eu trocar eu vou dar uma pauzinha ali Porque esse bicho aqui é chato Ok, não quero perder mais uma chance Agora, ah tá, eu não sei se isso aqui é o negócio dele passa Não, não Olha, isso aqui funciona O senhor, olha Do outro lado, olha Será que ele vai ficar irritado comigo? Deixa eu ver se vai Ah, não vai, mas o outro vai, olha O outro vai Essa foi boa Será que conta com o dano? Contam Ele tá vindo pra mim, ele tá com raiva Ele tá vindo aqui, olha Tá com raiva Vem cá, dá um tempo de insistir aí Vamos fazer o seguinte Vou ir rapidinho assim, olha Eu vou continuar o tremendo ele aqui, olha Eu não quero morrer Não quero morrer não Aí, agora sim Vai pra lá Como posso fazer isso? Ah, isso aqui Ah, isso aqui Vamos pra aqui então Pera de novo Ah, que miserável Eu vou esperar você filho Eu não vou perder a sua chance não E eu acho que vai ficar contando com o A porrada Aí, peraí, peraí Aí Tá vendo quem ficou batendo ali, olha Vamos ver se o dano da porrada dele vai constar Vai pra lá Não vem não Fica aí, fica aí Vai Vai Não bota pra mim não Ó É, eu vou perder a minha chance não Vou perder a minha chance lá não Ele conta com o que tá batendo Quando eu bati de novo nele Ah Era pra tá no 75 né Era pra tá no 75 né E aí Então é o seguinte Eu vou fazer uma 90 Né Que era E vamos ver que eu cheguei quase no 80 Se eu não tivesse morrido Uma vez Né Que eu morri uma vez Se eu não tivesse Nossa, peraí que tá Se eu não tivesse morrido nenhuma vez E num par de nenhuma Cê viu né A gema já está no Se eu não tivesse morrido nenhuma vez E num par de nenhuma Você viu né Se eu não tivesse morrido nenhuma vez E num par de nenhuma no 72, eu morri uma vez, errei aquela vez no 75, então você faria o que, eu faria uma penda no 90, agora tem que fazer uma penda no 90, fazer no tempo, e aí a gema ficaria no 80, tem que encostar morrendo assim, e aí você vê quanto tempo demoraria pra fechar uma gema no espirrato, bora aí, deixa eu achar onde, e mapinha também né, mapinha também é, mapa não tá ajudando né Mas vamos ter a gente de raiva, tá. Púris Porque não... Morre pequenininha Porque esse mapa aqui é muito... O mapa sem noção que o Blizzard fez Eu não entendi esse mapa Um mapa horrível, você vai para um mapa que não tem poucos bichos Mas... O mapa é horrível, é horrível O boadão O boadão vale a pena matar Opa! Andei o mapa e aqui é o final Bom, se eu tivesse queimado Morri de uma vez, e feito aquela BC estaria no 80 né? 75 que eu já vi Mas tudo bem, dá para vocês terem uma noção né? Só fazer isso aqui E é possível O nosso olho está me irritando isso Ok Nossa, guarda! Os municípios acabando Não, 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 não Não preciso enxergar ali, tá vendo? Agora que eu vi que bicho que era. Mas não é esse mapa aqui. Também vou te falar. Nossa senhora Blizzard, olha só que mapa mais... Olha isso! Olha isso! Tá, pra onde eu vou agora? Nossa senhora! Será que não é um mapa assim terrível? Hã? Não tem bicho. É zoado. Tô tentando fazer 90, né? Existe jeito assim. Até que enfim. Isso é pra poder se redimir. Vou chamar mais ali. Tem coisa que escolher e tem que recuperar. Então... A gente chamar o que der de bicho aqui pra... Vamos ver o que está ali... Olha isso quanto... Quanto... Cego, né? Uma pelinha... Né? Ai! Achei ainda. Vem, vem atrás de mim, porque... você está cheio de life. Não posso ficar esperando vocês. Mas tem que jogar com técnica aqui. Não dá pra ficar num... Tem que chamar meu bicho, deixar que ela venha no telegocenter. Tem que matar junto. Não imagina se eu fosse ficado lá. Tinha perder tempo, terno? Vamos ver aqui. Vamos aqui, assim. Vou abrir aqui nesse canto. Vamos abrir aqui nesse canto. Agora não posso. Vamos ver aqui. Já vale a pena um pouquinho mais aqui. Vou ficar esperto aqui com o timing. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Preciso de mais tempo. Não. Embora daqui. É, vou deixar a gema no 70 e... 5. Pé de gulho? Ai 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 ai. Eu tô tentando. Opa. A gente tem dois aqui. Ah. Não acredito que eu deixei morrer aqui. E se meu bichinho entrar de mim, eu tentei desviar dele ali ó. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo. para de bater em mim. Non queles! Parar de bater em mim. Entra igual! Sacanagem, né? Não vou conseguir morrer de novo. Chega do morrer. E tinha um Power aqui. Provavelmente não tem Elite aqui, né? Esse é um Power. Ah, não. Esse mapa não, Blizzard. Para de mandar esses mapas pra mim. Esse lixo. Se não vai vir muito ruim esses mapas, meu. Que ridículo. Opa. Nossa, eu ainda entrei. Num buraco aqui. Não, ele tá vivo. Entendi. Não é, ele. Se fosse... Não peguei condutor ainda, né? Não. Ele deve ter passado o condutor, porque esse mapa aqui, ó. Olha isso. Eu não quero dar volta. Tem Water League, né? Agora não. Nossa, tá indo bem em Water League. Hum. Hum. Pode ser o Mario morrendo rápido, né? Morre rápido, mas ele espalha tudo forte. E o jogo é pra cá e pra lá. É, perfeito. Mana Júlia. Uma pia, maldito. Não me... Ok. O bichinho bate forte isso aqui, viu? Uma na unha, tá louco? Agora não posso. Mapinha que é ridículo. Olha isso. Tem muito troll esse mapinho, assim, né? Meu elite vindo. Traz sua mãe lá, vem. Pra cá. Preciso de mais tempo. É só o amarelo morrer. Um pouco mais rápido, né? Porque o avôio tá lá atrás. O que é que ele tem aqui? Recomprador, morteiro, banalho, caro. Ah, nada muito. Eu teria que matar ele. Agora não posso. É o medo, se eu for todo mundo. Preciso de mais tempo. Um bichinho sozinho, assim, é meu... Resistência, né? Se ele vai pra baixo. Olha isso, olha isso. 97%. Mapinha horrível. Mapinha horrível. Mapinha horrível. Preciso de mais tempo. Vai, vai matar esses bichinhos logo aqui. 28%. Acho que não consegue, vai dar. Eu tenho... 2040, assim que é. Não é dos piores. Mas não é... É ruim que ele tenha aquele raiozinho que ele solta lá no... Ah, tem 42 bilhão. Ah, nada. Preciso de mais tempo. Se eu fosse mais forte, então... Vou deixar um pouquinho esperto pro saiozinho dele, cara. Agora não posso. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Tá. Tô querendo jogar nem mim os raio, né? Tá com dificuldade. Mas tudo bem. Dá pra dar uma... Preciso de mais tempo. Isso vai sobrar uns... Um minutinho, quase. Pronto. Bom. Então, provavelmente, pessoal, seria isso aqui, tá vendo? Se eu não tivesse morrido aquela vez, nem morrer dessa vez, ela estaria no 80%. Então, você viu, foi de 90%. Aqui vai estar com... 76%. Então, pensando... O que eu posso fazer mais uma vez, né? Vamos deixar no 80%. Vamos deixar no 80%. Porque... Eu quero deixar no 80%. Porque mesmo que eu morra na próxima... Eu tinha deixado no... Peraí. Ai, o que eu fiz aqui? Peraí, que tá zoado aqui. Vamos jogar isso aqui. Depois eu vejo quantos lendários tem aqui. Essa gema, isso aqui não vai... Dificilmente vai ser... A minha tá perfeita. Se ela vier em primevo... Provavelmente, se ela vier em primevo... Aí ela estaria... Bom. A gema tá no 76%. Vamos deixar no 80%. Né? Porque eu prometi deixar no 80%. E vamos deixar no 80%. Tá? Tô com sucubo e tudo, hein? Eita, beleza. Mas pelo menos o mapa não é tão... Assim, é ruim. Mas eu sei mais ou menos pra onde ir, né? É ruim se pegar o mapa que você não tem nem ideia pra onde você vai. Nossa, olha isso. Olha esse mapa. Que cheio de chico. Nossa, gente. Não tem ideia pra não, mas... Porra, Bizzat? Subo com os bagulhinhos. Olha a cana. Esse bichinho aqui, esse gorgue maldito aqui, ó. Tenta dando defesa pros bichos, né? Tenta dando defesa pros bichos, né? O bicho já é um pedregulho, os bichos aqui. Só que ele não tá compensando matar esse bicho, né? Nossa, para de dar escudo da escudo, esse gordo maldito. Que gordo desgracento, meu. Olha, aí você viu? Não tinha ninguém aqui, né? Aí aconteceu, veio essa sucubulha maldita pra encher o saco. Por favor, você vai tomá-lo na baga, bicho. Porra e raiva. Não posso fazer isso. Você viu que não foi inútil, né? Matar esse aí, pra querer. Olha isso, olha. Nossa, não tinha nem como não procar, porque... Ah! Olha isso, ridículo, meu. O sucubul é um bicho retardado. Vou ter certeza disso. E o mapa ainda me trollou no outro lado. Caralho. Caralho. Uma sucubul só de raiva, assim. Ah! É sucubul... Tem elite aí no meio? Ou é só... Olha isso, que co... Sacanagem. Como você vai fazer uma fenda com 200 sucubul tirando o seu... Fabricio, já começou a nova temporada? Não, não é não. Não é não, vocês. Não, não é não, vocês. Não, é ridículo. O sucubul é um bicho ridículo, né? Nossa... Eu estou morto agora. É o seguinte, fazer esse... Faz esse tipo aqui. Nossa... Se conseguir fazer essa venda nesse tempo, vai ser... Aqui, ó. Você viu o que tem aqui? Sucubul, isso aqui... Vai, 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 vai. Outro mapa, vai. Rápido, outro mapa, rápido. Olha só. Vai, 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 vai. Deixa eu tocar de mapa logo, vai. Nossa... Agora não posso. Agora tem que fazer um puta de uma fenda, né? Porque... Só vou pegar aqui uns 10 de troca aqui. Agora tem que fazer a fenda assim... Olha só o tempo que eu estou para trás. Vamos ver se... Vamos lá. Agora tem que ser... Tem que ser... Tipo, foda-se, vai fazer a fenda 96. Tem que ser muito rápido aqui. Tem que juntar a Elixir aqui, vem. Ah, eu estou dando muito azar no mapa. Nossa senhora. Tem que ser muito rápido aqui. Tchau. Poxa, que pariu Muito para trás tem, mas muito para trás tem Morre peste do cacete, ele tem que estar no infinito ai? Nossa, o bicho não quis morrer Tem que ter um condutor para me salvar, a porcaria que lhe venda Vamos tentar, vamos tentar que a gente é brasileiro não desiste nunca não Vamos mobar muito isso aqui Mobar e matar rápido esses inimigos É difícil de mais tempo Não tem que ter um, está ficando só Foda, a rabiola não morre Tem que ter um tom errado Não dá Vai para cima o mapa Estou começando a recuperar o tempo ali né? Você viu né? Agora tem que subir, subir, subir Perdi muito tempo naquele mapa lá Bom, esse aqui chove, geralmente Bom, pelo menos aqui os bichinhos eu sou Vai, vem Vai, vem Se o elite venha, o elite está em baixo Preciso de mais tempo Vamos para o elite 1 no elite E aqui Foge não, foge não que você tem que morrer rápido Se não eu vim em stramp Se não eu fico fazendo tempo Nossa, que bagaceira ali Bom, consegui agora voltar ao tempo Agora eu preciso de ter tempo de sobra né? Agora eu preciso achar a ponta do mapa Ok, vamos lá Aqui, bombas aqui Faltam 1 Vou botar até os 3 aqui Eu vou botar até os 3 aqui É o tempo meu que tá nu, eu tô apertado o tempo, hein. Tem que pegar, achar o condutor, o condutor quiser me salvar, bata, não é pra cá. Não é pra cá, mas eu não entrolo já, esse lado nem, não costuma ser desse lado, né. Se aqui for o meinho, é, aqui é o meinho, beleza, aí eu precisaria saber o que aqui? Agora não posso, o condutor, vai ter um tempo, e eu tenho que matar esse link junto do bagaço aqui. Ai, 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 ai. Não pode demorar pra fazer esse cara não. Ali, é lá. Ok, 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 ok. É, tem uma pequena chance aqui ainda, viu? Não peguei o condutor, não peguei o power, né? Ai, tô com o tempo apertado. Aqui eu tenho que... Esse aqui deu um bom... Não sei se eu acho o power dessa bosta. Pergunta a eles aqui... Tem dois bichos. Um bicho. Um bicho. É, eu tomei o galera. Bom... Tem um cara me tirando meu escudo, né? Eu tô vendo, né? Safado. Volta aqui. Não foge de mim, não. Nossa, olha o que veio ali. Eu tenho... Dois minutos. Ah... Eu consigo? Você. É ah é por hoje. Tá meio tenso agora aqui, né? Ok, vai sozinho. Eu preciso me desculpa. Eu preciso me curaarrarrarr... Ah, ainda não. Preciso de ajuda. Preciso esperar mais. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Essa aqui você viu que eu fui buscar no fundo do poço. Tá doido. Essa aqui eu fui buscar. Você viu? Fenda perdida. Fui lá no fundo dela. Pelo menos vou deixar no 80. Aí. Bom. Como prometido, a fenda ficou no 80. Gastei uma hora e meia praticamente. Bom. Foi ali né gente. Você viu que foi. Nossa senhora. Pera que eu tenho que dar uma destruída aqui. Que que. Bom. Uma coisa é revelar os itens. Mais. Né. Não posso. Você viu que eu. Deixei a no. Oito. Tá aqui ó gente. Minha gema no 80. Eu dropei ela. Ela. Eu coloquei ela do zero lá. E gastei aí. Uma hora e meia. Esses foram os lendários. Que eu peguei. Lendário pra caramba né. É isso aí. Bom pessoal. É isso aí. Obrigado por quem acompanhou. Que teve paciência. Deixe seu like. Seu joinha. E agora eu vou revelar todos esses itens aí. Até mais pessoal. Valeu.